No período de 17 a 31 de março, continua a suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais, estaduais e federais, e infantil também. Todas as regras do artigo anterior. E outra alteração que houve aqui é relativa à questão do artigo 8º. No artigo 8º, no período de 17 a 31 de março, fica suspenso o atendimento presencial nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal. Essa roda os casos de urgência, com manutenção de expediente interno nas repartições públicas, exceto os órgãos essenciais. Quais seriam os órgãos essenciais? Saúde, situação de obras, outras situações que o prefeito pode exatamente a partir de um outro decreto delimitar. No caso do SAAI, outros órgãos essenciais, água, outros inscritos. Então, as alterações que ocorreram...